O combate à dengue está em suas mãos. O mosquito não para e o trabalho de prevenção também não. Olá, você está na TV Cultura de Itabira, entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Psicóloga fala sobre o comportamento humano na dificuldade em desfazer-se das coisas ou das mudanças. A Associação Mineira de Saúde Popular cataloga plantas do quilombo do Morro Santo Antônio em encontro local. Prazo para entrega do prédio para o setor de hemodiálise do Hospital Nossa Senhora das Dores é de 360 dias. 19º torneio de vôlei, suco natura e mais as festas juninas que esquentaram o final de semana e a roda de viola no distrito de Ipoema. Há as notícias no Jornal da Cultura em 14 segundos. O tempo para amanhã é de céu com nuvens escuras na cidade. A temperatura mínima fica em 13 e a máxima pode chegar a 23 graus. Em São Gonçalo do Rio Abaixo, o céu também estará coberto com nuvens escuras. A temperatura mínima fica em 13 e a máxima pode chegar a 25 graus. Desfazer de costumes, roupas, mudar. Nesta matéria, a nossa personagem tem dificuldades em mudar o corte e pode acreditar. É verdade. E é por acostumarmos com o cotidiano que muitas vezes tomar decisões é tão difícil. Cabelos lavados. Hora de escolher o corte. Percebe que nós nos fixamos em pequenas coisas e que muitas vezes é necessário tempo para desfazer do gosto. Um dedo ou dois abaixo, porque como estou acostumada com o cabelo muito grande, como ela disse, para que eu própria não me assuste, né? Do costume. Ai! Cabelo cortado. Acertado. Hora da escovação. Como ficou, Matheus? Fala que sim ou fala que não. Sim. Ah, obrigada. É... Cabelo novo? Vida nova. Vida nova. Bruna, espero que a gente vá levar, tá? Amei. Amei! Ah, ficou lindo. Ai, ela parece ter um beijo. Obrigada. Gança, hein, amor? Ela me deu coragem? Ela que me deu coragem para cortar, gente. Eu já saí dali com um propósito, encontrar Bruna Cunha. Agora, né, com o novo corte, aguardando a Bruna para poder entregar essa parte aqui, né, uma pequena parte do cabelo, mas e saber, né, como que funciona tudo direitinho. Cada um fazendo um pouco, né, quem sabe ajuda alguém, né? Pois é, e agora, né, com a Bruna, nós vamos fazer a entrega de uma pequena parte, gente, porque conversando com ela aqui, para se fazer uma peruca, quanto precisa? Então, a doação de cabelo, a gente iniciou, tem dois anos o projeto. Isso é necessário, né, o mínimo 15 centímetros para fazer uma peruca. E pode ser cabelo com química, com progressiva, pintado, não tem problema, porque, né, durante a confecção da peruca a gente usa uma tela, então não é em contato direto, né, com a cabeça da paciente. Então, a gente teste o cabelo aqui em Tabira, a gente, né, tem a voluntária que teste gratuitamente, e a montagem é feita em BH. Então, o mínimo 15 centímetros, né, que a gente pede, a gente recebe doação de, né, de todo lugar do Brasil. O projeto cresceu bem, hoje a gente já consegue confeccionar e doar, né, as perucas para os seus filhos aqui em Tabira, e a gente também é parceiro do Hospital da Baleia em BH. Ah, que bom. Pois é, gente, é cada um fazendo um pouquinho. Eu não sei se será útil, né, mas, como eu tinha prometido, num dos eventos, na verdade, num dos eventos, eu ainda falei assim, não, quando eu cortar o meu cabelo, eu vou te procurar. E hoje, no momento que eu estava cortando, eu ainda falei assim, Bruna, eu vou te procurar. Mas, logo que nós saímos do salão, eu já liguei para a Bruna, dei um jeito de encontrá-la para poder passar. Eu não sei se será útil, mas é um pouco daquilo que a gente pode, né, fazer e oferecer. Agora, as pessoas que querem e que tenham cabelos maiores e que queiram doar, como fazer, como proceder? Então, a gente, aqui em Tabira, a gente tem uma parceria com a maioria dos salões, né, a maioria dos salões já conhece o projeto, né, que geralmente doa quantidade maior que 15 centímetros. Né, os salões já aguardam para a gente, ligam, a gente busca, né, mas pode estar entrando no Facebook do projeto, que é que seja leve, que seja breve. E também tem o meu contato pessoal, né, que é 988-37442, pode estar me ligando, a gente combina. E tem a caixa postal do projeto, quem quiser, né, de outra cidade enviar, é caixa postal 2, o CEP 35900, 970, Itabira, Minas Gerais, só enviar, colocar, né, dentro de um saquinho plástico, enviar que a gente recebe com muito carinho. Muito obrigada, viu, Sandra, cada doação faz a diferença. Eu acho que acima, né, de um ato físico, um ato onde realmente é amor, outro coração. Então, né, isso é transmitido através também, né, da peruca, porque as pessoas sabem, né, que é a união de várias pessoas que fazem uma peruca só. Então, é muito bonito, muito obrigada, amei a surpresa de hoje. Eu que agradeço, assim, e há muito que eu queria fazer, gente, mas às vezes nós ficamos tão presos nas coisas que a gente tem, e que é muito difícil, né, e o engraçado é que, quer dizer, que não é engraçado, mas o que chama atenção é que às vezes você tem e você pode desfazer, porque o cabelo cresce, né, mas no momento para aquele que faz um tratamento, né, que está lá com a quimioterapia ou com a radioterapia e que o cabelo não está ali naquele momento, isso é importante, né? Sim, é, né, o primeiro impacto, na verdade, da doença é o diagnóstico, mas o segundo momento para a mulher é quando ela perde o cabelo, porque a gente, né, está lidado com a questão da autoestima, da beleza, da feminilidade da mulher. Então, quando, né, se perde isso, muitas mulheres, né, não se identificam, né, assim, quem é essa nova pessoa? Então, realmente tem pessoas que entram em depressão, né, tem um quadro de aceitação não tão fácil. Então, por isso que, né, a questão da peruca, dos lenços, tem outros acessórios que a gente, né, pode doar também, que ajudam muito. Então, é realmente importante. Eu acho que quando a gente muda alguma coisa, a gente está apostando em alguma coisa, né, e quando a gente aposta em alguma coisa, as consequências, elas são imprevisíveis. Então, tem um risco, né, tem um risco nessa aposta. Pode dar certo, pode dar errado, né, no caso de cortar um cabelo, pode ficar bonito, pode ficar feio, e a gente já está com aquele costume, aquela imagem, né, no exemplo que você está dando do corte de cabelo, por exemplo. A gente olha no espelho todo dia durante 10, 20 anos e a gente se acostuma com aquilo, né. Então, existe uma zona de conforto no que está mais permanente, né. Quando a gente resolve mudar, a gente vai ter que se haver com os riscos dessa mudança, né. Mas, assim, eu penso que cada pessoa tem que perguntar para cada um, né, assim, qual que é a sua dificuldade, qual que é a dificuldade, porque cada um não tem uma receita, né, assim, cada sujeito tem uma história, né. E quando a gente muda, a gente vai ter que rearranjar, vai ter que ter um rearranjo ali em qualquer que seja a mudança. Então, é um risco, né, que a gente corre toda vez que a gente sai dessa zona de conforto, que é ficar igual. Mas há uma positividade em sair dessa zona de conforto? Eu creio que sim. Eu creio que é muito saudável a gente mudar, né. A gente pode ser até uma coisa que aparentemente é simples, né, assim que é cortar o cabelo, mas é simples para mim, né, mas para o outro pode ser muito difícil, né. Então, assim, cada um tem um valor diferente, né, nas suas relações, se relaciona de uma maneira diferente, valoriza mais umas coisas do que outras, mas eu penso que é extremamente saudável mudar, né. Então, assim, cada um tem um valor diferente, né. Igualdade Racial promove palestras, oficinas e várias outras atividades do Quilombo do Morro Santo Antônio. A abertura do primeiro encontro da Igualdade Racial aconteceu na última sexta-feira com o tema Plantas Medicinais e Qualidade de Vida ao Quilombo do Morro Santo Antônio. Nós recebemos o pessoal, né, os estudantes da Escola Maricas Magalhães, nós fizemos uma abertura sensacional com eles, com a participação do Marcelo de Castro, com a participação da Elisabeth Mendes. Logo depois nós recebemos também outra terapeuta, que é de Patinga, a Marcelene Maria de Lima. E realmente, assim, houve uma boa interação, o pessoal avalia que foi muito produtiva aqui no Morro Santo Antônio. E nós podemos dizer, assim, que nós ficamos muito satisfeitos com essa interação, essa tripse, né, conexão entre a Escola Maricas Magalhães, o Morro Santo Antônio, e mais a presença dos nossos profissionais na área de psicoterapia. Foi muito importante, foi enriquecedor. E hoje, né, nesse domingo, a gente faz uma caminhada pela mata, essa mata que ainda não foi explorada, e a presença dos terapeutas para catalogarem as plantas e raízes aqui existentes, vai ser de suma importância, porque a gente vai poder iniciar esse processo de conhecimento da mata. Então, isso é para nós, vai ser muito enriquecedor, e eu espero que logo na sequência a gente possa fazer um trabalho mais aprofundado com a Secretaria de Meio Ambiente. Nós vamos fazer uma conversa com o nosso secretário, o Nivaldo Santos, para que ele nos dê esse respaldo e coloque o seu olhar também de secretário aqui no Morro Santo Antônio, e a gente aprofunde esses conhecimentos e o Morro Santo Antônio possa ter uma plena condição de melhor aproveitamento da mata, com a criação de produtos, de atividades que aqui possam ser utilizadas no turismo, e também na área da medicina, né, porque é o que nós estamos nos propondo nesse primeiro encontro de plantas e raízes com foco na igualdade racial e na qualidade de vida. Então, acho que vai dar para casar esse nosso intento com a Secretaria do Meio Ambiente. No último domingo, alguns integrantes da MISP e moradores do Quilombo entraram na mata para fazer um reconhecimento e catalogar plantas medicinais. Alergia, peixirica. Como é que chama isso? Peixirica. Ó, eu já conheço, me falaram que... Peixiriquinha. É uma planta que tem... Canela de velho. Tem características de medicinal. Isso aqui você cozinha, deixa secar e cozinha para rir. Isso é mato de burco mesmo. É piquinho que eles falam. Só que chama André que é assim. Deixa eu anotar aqui e vou levar, vou guardar. E chegamos ao ponto de partida. Depois dessa caminhada, Isaías, quanto tempo nós caminhamos, hein? Nós caminhamos num momento de uns 40 minutos e estamos finalizando nossa viagem ao mato. Pois é. Você já tinha feito essa caminhada nessa intenção? Não. Até hoje não. Primeira vez que eu te fiz com nossa turminha aqui. Eu chego na Elisabete porque, Elisabete, quanto de plantas nesse percurso foram catalogadas? Nós encontramos aqui 31 plantas medicinais que nós reconhecemos, né? Devem existir muitas outras que nenhum de nós reconhece como planta medicinal. E colhemos as que estavam à beira da estrada porque o Isaías vai passar limpando, fazendo um roçado. Então, ele nos autorizou de apanhar todas essas plantas aqui. E sem contar o bem-estar de estar dentro da mata, na natureza, que levou todo o cansaço embora do final de semana. Pois é. Agora, eu não sei como que você vai falar sobre isso, mas eu penso o seguinte. As pessoas, às vezes, sentem dores, ou dores de cabeça, ou dores no corpo, por falta de conhecimento, né? Isso. Nós temos em Itabira a erva baleeira, que algumas pessoas conhecem como Maria Preta, Maria Pretinha, Marmelinho. Essa planta, o professor que deu aula pra gente em Lavras, ele conseguiu o diploma dele de PHD com essa planta. A cordia verbenacea é o nome em latim e conhecida como erva baleeira. É a planta do tocondor, do idoso. Ele falou e brincou assim, ó, todo idoso tinha que ter um pé dessa planta em casa. Então, olha, gente, venha passear nos arredores de Itabira, venha visitar o Moro Santo Antônio, venha conhecer toda a riqueza cultural que tem aqui, procure a Dona Tito, o Isaías, que conhecem muitas plantas, o Geraldo e o Marcos, né? E venha conhecer mais das nossas plantas e descobrir as que são medicinais e pra que servem. A matéria completa desta caminhada na Mata do Quilombo do Morro Santo Antônio, você acompanha nesta quinta-feira no programa Perfil. Em instantes, ordem de serviço para construção de um novo prédio para o setor de hemodiálise, torneio Suco Natura. Você confere também as festas juninas na cidade este final de semana. E ainda, noite de lua cheia e a roda de viola no Distrito de Poema. Segurança para todos com pequenas atitudes A Polícia Militar tem responsabilidade na sua segurança, mas com pequenas atitudes você pode contribuir e muito com o nosso trabalho. Você que é comerciante, não deixe muito dinheiro no caixa. Quando for depositar, alterne dias, horários e caminhos até o banco. Instale câmeras de vigilância em seu comércio. E se for surpreendido por assaltantes, nunca reaja. Se notar a presença de veículos ou pessoas em atitudes suspeitas, chame imediatamente a Polícia Militar pelo 190. Contamos com sua ajuda. Campanha de autoproteção. Eu faço a minha parte. E você? Obrigado. O futuro que espera as crianças que trabalham é o do subemprego e da insegurança. Quando crescerem, essas crianças terão as piores condições de vida. Mas isso pode acabar. Com educação de qualidade, a criança pode escrever um novo futuro. Trabalho infantil não garante futuro. O que garante futuro é a educação. Sabia que tem eletrodomésticos que gastam menos e outros que gastam mais energia? Por isso, na hora da compra, repare na etiqueta do Inmetro. É, é a etiqueta que indica o produto que consome menos energia. Vai da letra A de menor consumo até a letra G, para os que consomem mais. Agora, se quiser economizar mais energia, repare no selo. É, o Procel. Se ligue nele e economize na conta. Todos os dias, meninas e meninos. São vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver, nem ouvir. E silencia. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou diz que sem. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. A lâmpada do poste queimou? Ligue agora! 0800-666-2001 Prefeitura de Itabira. Fazendo mais com você. A assinatura do termo para construção de um novo prédio para o setor de hemodiálise para o Hospital Nossa Senhora das Dores. Atender a demanda de pacientes será mais rápido. Na última sexta-feira, aconteceu o encontro de autoridades e diretoria do Hospital Nossa Senhora das Dores no auditório da instituição para a assinatura da ordem de serviço para a construção de um novo prédio que vai abrigar o centro de tratamento de hemodiálise. Itabira tem muito a ganhar. Só tem a ganhar porque mais comodidade, mais saúde, mais respeito àqueles que precisam tanto desse trabalho, desse serviço. E eu acredito que isso é só o passo inicial. Daqui a pouco teremos muitas novidades através dessa parceria, né, tanto municipal, estadual e, claro, na Federação Brasileira. E eu tenho certeza que todos os itabiranos, todos aqueles que precisam desse trabalho, desse serviço, a partir de agora respira com ar aliviado. Porque teremos aqui, se Deus quiser, uma estrutura melhor para atender esse pessoal. E, graças a Deus, estamos aí para isso mesmo, a trabalhar, para buscar investimentos para Itabira e podem contar sempre com a gente. Doutor Marco Antônio, nefrologista, fala sobre o novo prédio para atender a demanda de pacientes. É o sonho, né, toda vez que nós aumentamos, não só a questão da qualidade da hemodiálise, como também a questão de conforto para o paciente, e essa vai ser um conforto, porque é uma área específica, né, ou seja, nós estamos construindo algo que vai ser usado somente para a hemodiálise, não é para o hospital como um todo. Então, é um projeto de sonho, né, que hoje começa ao pontapé inicial. O ex-provedor do Hospital Nossa Senhora das Dores, Márcio Labruna, também fala conosco. É um grande marco nosso, que em 1989, tivemos a coragem de criar hemodiálise com duas máquinas, numa dificuldade muito grande. Hoje nós estamos vendo aqui a construção de um prédio de 800 metros quadrados, onde nós vamos poder atender centenas e centenas de pacientes que necessitam desse serviço, com serviço diferenciado. É um marco na história de Itabira, um marco na história da saúde da região, porque isso aqui não é para atender apenas Itabira, é para atender todas, são 22 cidades que nós atendemos aqui, com qualidade, porque é uma obra que está começando agora, com dinheiro do Estado, que nós estamos conseguindo, nesse momento de crise, conseguir arrancar dinheiro do Estado, que não está sendo fácil, pela credibilidade que a hermandade dos nossos soldadores hoje possui dentro do governo do Estado, dentro do governo federal. E vocês podem ter certeza que essa é a primeira de uma série de obras que nós vamos iniciar. Vocês vão ter agora, quase todo mês, uma novidade de coisas novas que estarão acontecendo, porque é na crise que a gente cresce, é na crise que a gente desenvolve. O provedor do hospital Nossa Senhora das Dores, Vaquimar Vaz, fala sobre a construção do prédio. Esse hospital aí na frente, né, se despontando mais uma vez para oferecer uma melhora no serviço, mais um serviço que ele presta aí, um serviço de grande relevância, igual esse tratamento de insuficiência renal. Então, nós já estamos com a demanda reprimida aí, e as nossas instalações hoje, elas estão aquém do que precisa essa população para fazer esse tratamento. E aí, com a ajuda de alguns políticos, com emendas, e também uma parceria do hospital, é lógico, a gente vai edificar aqui agora, nesse local aqui, no lugar desse galpão, a nova construção da hemodiálise, que vai nos dar aí, pelo menos, aumentar em 30%, o atendimento que a gente faz aí hoje. É claro que, numa instalação mais moderna, uma instalação mais atualizada, digamos assim, onde é que vai trazer, principalmente, o conforto para esse paciente, para os seus acompanhantes e para nossos funcionários também. A enfermeira coordenadora do setor de hemodiálise, Rosana Lopes, fala sobre a importância do setor para os pacientes. Essa ampliação vai ser muito boa, porque cada dia mais a gente tem mais pacientes dialisando, vai dar maior conforto para os nossos pacientes, vai ampliar os nossos serviços, vai melhorar a qualidade do nosso serviço, então está vindo de uma boa hora, e vai ser muito bom para todos os nossos usuários. Muitos pacientes, muitas pessoas serão beneficiadas com isso, com conforto, com menor distância. Vai ganhar muito a população e as pessoas que realmente precisam, que estão em uma situação de dificuldade, que é quando necessitam de hemodiálise, da questão da nefrologia. Então, está de parabéns ao município de Itabira, o nosso secretário Reinaldo, a provedoria do hospital, o Vaquimar, todos os trabalhadores aqui, os médicos, o doutor Marco Antônio Gomes, tradicional, o doutor Urutan, toda a equipe. Então, só temos a parabenizar, é um momento de conquista, de glória, face às grandes dificuldades que temos passado no país, mas acho que a gente tem sempre que ver aquela imagem, aquela luz de aprimoramento, apesar de todas as adversidades, pessoas que vivem em uma situação que necessitam de hemodiálise, estarão conquistando, e com isso, além dessa conquista, desse conforto para as pessoas, é mais um serviço que produz benefícios econômicos para a nossa região, porque tudo gera em uma cadeia, em uma rede. Assinam a ordem o provedor do hospital Nossa Senhora das Dores, Vaquimar Vaz, Sebastião Aires, da Construtora Almir Aires, o prefeito do município, Damo Lázaro de Sena, o deputado, Lincoln Portela, o chefe da Gerência Regional de Saúde, Alexandre Faria Martins da Costa, o doutor Marco Antônio Gomes, que, a seguir, fala um pouco da história de hemodiálise na cidade. Em falar de hemodiálise hoje, é, na verdade, uma alegria muito grande. Nós sabemos que hoje, no setor de hemodiálise, nós temos 174 pacientes, são em tratamento dialítico, e dentro desses pacientes, nós temos hoje, certo, que é o nosso empenho futuro, é o tratamento de crianças. A obra da construção de um novo prédio para abrigar o setor de hemodiálise tem o prazo para entrega de 360 dias e o valor de 1 milhão, 699 mil, 937 reais e 94 centavos. Confira as oportunidades de emprego. Uma vaga para auxiliar de marceneiro, experiência de seis meses, salário a combinar. É desejável o ensino fundamental completo e ter carteira nacional de habilitação B. Uma vaga para colocador de outdoor, experiência de seis meses, salário a combinar. É necessário o ensino fundamental completo e carteira nacional de habilitação B. Uma vaga para auxiliar de serviços gerais, somente para deficiente, experiência de seis meses, salário a combinar. É desejável ter ensino fundamental. Uma vaga para projetista, experiência de seis meses, salário a combinar. É desejável ter ensino médio completo, necessário ter carteira nacional de habilitação A e conhecimento em AutoCAD. Os interessados devem se dirigir à Avenida das Rosas, no Cine, munido de documentos. Final de semana com jogos de vôlei. 19ª Suco Natura. Oséias Faria, 19ª Copa de Vôlei, Suco Natura. Estamos aqui na 19ª Copa Regional de Vôleibol Suco Natura, que a gente teve início ontem aí. Temos o jogo agora, o primeiro jogo do dia, entre as equipes de Patinga e João Molevade. Daqui a pouco tem um feminino, e Patinga e João Molevade, e segue a rodada até as 18 horas, que são seis jogos hoje. Seis jogos? Sim, seis jogos, equipes jogando entre si, competição que teve início ontem. com as equipes Suco Natura e Unifei, tanto no feminino e masculino, e vitória do Suco Natura, nas duas categorias. Qual que é a diferença? Porque você disse regional. Sim, essa Copa é regional, onde a gente convida as cidades próximas, a Itabira, quatro cidades, o feminino João Molevade, Itabira e Patinga, e Unifei. No masculino a mesma coisa, e a Copa que a gente faz aberta, aqui em julho, engloba todo o estado, que vem aqui até do Rio, participar com a gente. Então quer dizer que teremos mais jogos aí, no mês de julho? Sim, na primeira semana. Confira agora o placar final. E o feminino sagrou-se campeão Suco Natura, vice João Molevade, e em terceiro lugar, Ipatinga. Já na categoria masculina, o campeão Ipatinga, vice João Molevade, e em terceiro lugar, Suco Natura. Após o intervalo, as festas juninas no município, e a roda de viola no distrito de Poema. Segurança para todos, com pequenas atitudes. A Polícia Militar tem responsabilidade na sua segurança, mas com pequenas atitudes, você pode contribuir e muito com o nosso trabalho. Você que é comerciante, não deixe muito dinheiro no caixa. Quando for depositar, alterne dias, horários e caminhos até o banco. Instale câmeras de vigilância em seu comércio, e se for surpreendido por assaltantes, nunca reage. Se notar a presença de veículos ou pessoas em atitudes suspeitas, chame imediatamente a Polícia Militar pelo 190. Contamos com sua ajuda. Campanha de autoproteção. Eu faço a minha parte. E você? Obrigado. Uma iniciativa Polícia Militar. O futuro que espera as crianças que trabalham é o do subemprego e da insegurança. Quando crescerem, essas crianças terão as piores condições de vida. Mas isso pode acabar. Com educação de qualidade, a criança pode escrever um novo futuro. Trabalho infantil não garante futuro. O que garante futuro é a educação. Sabia que tem eletrodomésticos que gastam menos e outros que gastam mais energia? Por isso, na hora da compra, repare na etiqueta do Inmetro. É, é a etiqueta que indica o produto que consome menos energia. Vai da letra A de menor consumo até a letra G, para os que consomem mais. Agora, se quiser economizar mais energia, repare no selo. É, o Frosseu. Se ligue nele e economize na compra. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver, nem ouvir. E silencia. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou diz que sem. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. A lâmpada do poste queimou? Ligue agora! 0800-666-2001 Prefeitura de Itabira, fazendo mais com você. Sábado de animação em Itabira. Várias escolas se programaram para a festa junina. Sábado com sabor de canjica, pipoca e amendoim. O Didi Andrade recebia todos com o tema Olimpíadas. E olha quem encontramos aqui na quadrilha do Didi Luciane. E pelo que nós pudemos observar, tem aí uma temática toda voltada para as Olimpíadas. Sim, normalmente as festas nas escolas, mesmo sendo festas juninas, elas têm um caráter pedagógico também. Então tudo aquilo que a gente pode aproveitar e que a escola pode aproveitar para ensinar, é aproveitado. E é uma ótima oportunidade de entrar em contato com as famílias, os meninos fazerem outras brincadeiras, outras atividades. Eu gosto muito. Sinto um pedaço do céu A louca, a lera de camboi A louca, a lera de pilhão Quem gosta de rodeio, bate forte com o amor Nós estamos com a diretora aqui do Didi, a Kelly França. E eu gostaria, Kelly, que você falasse para a gente o motivo dessa temática das Olimpíadas e como foi preparada toda essa festa. Além de ser um evento importante para o Brasil, foi um evento importante também para Itabira, que recebeu a tocha. Então nós estamos trabalhando desde fevereiro, como outras escolas também. A gente tem trabalhado os valores olímpicos, os valores do esporte, a importância da superação, da amizade, de outros valores. E essa festa também já aconteceu com a passagem da tocha simbólica na cidade, entre os alunos especiais representando a Paralimpíada. E hoje a gente está comemorando o fim do projeto, é a culminância, é a festa, para comemorar o que os alunos aprenderam. Na escola municipal Cornélio Pena, a festa aconteceu na quadra de esportes. Fala para a gente, Silvana, a temática da quadrilha de hoje. Boa tarde. Bom, a temática é resgatar a cultura mesmo, que vem das comidas, tineatípicas da época, veio também a dança. E nós tivemos muita ajuda, não só da equipe da escola, como de toda a comunidade escolar. Toda a comunidade participando com a gente, interagindo, os alunos ensaiando com muito interesse, as danças. E é isso, é resgatar essa cultura. E na escola municipal Marina Bragança, não foi diferente. Barraquinhas e muita dança. A diretora Sandy falou conosco. No Rio 2016, a gente desenvolveu esse tema com muita alegria, bem atual, e os alunos fizeram um trabalho interdisciplinar. Todas as atividades foram desenvolvidas assim. É dentro do contexto mesmo que a gente está vivendo hoje. Trabalhar o cotidiano nas escolas, reunindo familiares, socializa o aluno e dá a ele a oportunidade de crescer como pessoa, cidadão. E a noite de lua cheia já tem endereço certo. A roda de viola que acontece no Distrito de Poema é uma ótima pedida para os conterrâneos e para aqueles que são convidados a conhecer a festa. Noite de lua cheia e roda de viola com participação especial da Orquestra de Viola de Ipatinga. O administrador do Distrito de Poema fala da noite especial e se despede. Vai ser uma noite e tanta. E para mim, Sandra, está sendo um grande orgulho que a gente está com a Orquestra de Viola de Vale do Aço. São 35 violeiros no palco. Então vai ser um espetáculo e tanto. É minha despedida por motivos legais que dia 30 me afasta do cargo. Eu me lembro que no início do nosso governo, a primeira roda de viola nossa, a gente tinha um público de 300 pessoas, era na frente do museu. A gente mudou ela para a praça e fomos estruturando ela. Hoje a gente tem um público, no mínimo, de 3 mil pessoas. A gente estruturou colocando o PSF aberto com duas enfermeiras, com mais uma ambulância, transita, polícia militar, que dá uma segurança maior para a população e também para as pessoas que vêm de fora também. E graças a Deus tem vindo turistas de várias regiões. Então, assim, para mim está sendo... Eu estou fechando com chave de ouro. Graças a Deus, muito obrigado a todos e que Deus abençoe que continue sendo esse sucesso que está sendo hoje. Conversamos com o William Antônio Garcia, que é o empresário da Orquestra de Viola de Patinga. O maestro Mariano teve essa ideia há quatro anos atrás e agora, dois anos atrás, ele me convidou para encampar essa questão de levar a Orquestra de Viola Caipira a todo o estado de Minas Gerais. Pois é, mas são quantos integrantes? A orquestra atualmente é composta de 35 integrantes. A gente tem um público eclético. A gente trabalha com crianças de 7 anos de idade até senhores de 75 anos. E a gente procura difundir a cultura da Viola Caipira. A nossa maior meta e o maior objetivo é estar mantendo a cultura da Viola Caipira acesa no Brasil e a gente sabe que ela está se apagando e a nossa função é manter essa chama acesa. Como que se prioriza aí o repertório? A gente busca o repertório sempre pesquisando na internet aquela coisa antiga do Tunico Tinoco, Pena Branca e Chavantinho, aquela coisa com o violeiro de raiz mesmo, o pessoal de poema aí, que a gente já observou que poema é um berço da viola. Então, Itabira também. Então, a gente busca através da internet, porque é o único lugar que a gente tem para pesquisar. E hoje nós veremos o que nós podemos aguardar da orquestra? Hoje nós vamos navegar pela cultura caipira, partindo do contemporâneo, que é o Missata, a Renata Teixeira, até os mais antigos. Nós vamos fazer uma regressão. Exatamente. Vamos regredir no tempo, tá certo? E a orquestra busca exatamente isso. Não deixando o novo, mas também nunca esquecendo o passado. E para aquelas pessoas que queiram contratar? Ok. A orquestra está sediada em Patinga, lá no Vale do Aço. E quem quiser estar contratando a gente, entra em contato comigo mesmo, no meu celular, 31986449415, ou através do e-mail da orquestra, que é orquestraviolacaipira.va.com. A gente está à disposição para fechar os negócios aí da orquestra. Pois é, e nós estamos com a Lamara, que é uma dos integrantes da orquestra de viola de Patinga. Conta para a gente, Lamara, o que é tocar uma viola? A viola hoje é, como se diz, uma arte, né? E nós temos a paixão pela música caipira. Aliás, o nosso dever hoje, o objetivo da orquestra de viola é resgatar a cultura caipira, que vem se perdendo hoje com o tempo, com tantas coisas, né? Então, as músicas, reviver as raízes, é sempre bom, né? A viola sempre traz lembranças boas. Pois é, mas quando você descobriu que isso seria, para você, uma forma de levar a vida? Eu comecei a viola com... faz dois anos. Violão eu já tocava desde os oito anos de idade. Mas a viola mesmo eu descobri há dois anos, né? E não larguei mais. Hoje em dia, minha paixão. Então, eu descobri, assim, que pelas letras, né? As letras da música caipira hoje, revela a emoção, revela a emoção do homem do campo, de tudo que a gente viveu. Retrata aquela... Traz aquela história gostosa de reviver, né? A história dos nossos avós. E foi assim que eu me apaixonei. E nós estamos com a Yasmin Luna. Ela faz parte da Orquestra de Viola de Ipatinga. Não é isso, Yasmin? É. Quantos anos você tem? Eu tenho sete anos. Ai, meu Deus. Sete anos? E o que você faz na Orquestra de Viola? Eu canto. Conta aí, como é que começou isso? Foi através do meu irmão Yuri Luna. Ele... Eu fiquei assistindo os ensaios dele e fui nos shows. Foi aí que um dia eu cantei a música Chico Mineiro pra minha mãe e minha mãe achou... Chico Mineiro! Minha mãe achou lindo e mostrou pro maestro Mariano. O maestro Mariano gostou muito e me convidou pra fazer parte da orquestra. E aí? Assim que ele te convidou pra fazer parte da orquestra, o que aconteceu? Eu comecei a cantar a música Chico Mineiro lá. E agora a gente vai começar, eu e a Alamara vamos começar cantando a música Casamento Natural. Então quer dizer que tá crescendo, né? Tá. A participação tá crescendo. Muito. Não é mais uma música, já são duas. Já, agora é duas. E a partir daí tem sempre que estar ensaiando outras, né? Sim. Nós temos que ensaiar muitas músicas pra gente também contar a orquestra. Muito bem. Sucesso pra você, viu? Obrigada. As pessoas se aglomeravam nas barracas e já se posicionavam nas mesas à espera do início das apresentações. E nós encontramos a família Lopes. Pois é, e nós estamos com o implanto-dontista Edgar Lopes, que vai contar pra gente, assim, tá com a família toda hoje, nessa noite de lua cheia, aqui mais uma roda de viola em poema. É, é um prazer. É sempre agradável vir aqui em poema. Aliás, nossa família é daqui, né? Nós viemos ali das duas fontes, minha avó Maria, Somanel, pai do Jean, do César. E hoje a gente foi agraciado com essa roda de viola que tá vindo lá do Vale do Aço, né? É uma orquestra de viola. Uma iguaria pra quem gosta, pra quem é sertanejo como a gente. E é só prestigiar. Nós estamos com a minha família aqui. Todos vieram em peso prestigiar esse evento aqui. Eu quero agradecer também ao Luiz, Luiz Carlos, administrador. E vamos curtir essa festa linda que tá aqui. A cultura do distrito de poema, das tropas, é contada sempre em noite de lua cheia. O distrito repete a história, o costume de tempos passados. O acendimento do fogo, os chicotes, os olhares voltados para o momento demonstra a importância em manter viva a história. Encontramos alguns visitantes e fomos conversar com eles. Nós estamos aqui com a Corália e o Sálvio, que são de governador Baladares. É a primeira vez que vocês vêm aí? É a primeira vez, mas fui muito bem recomendada pra vir nesse evento. Maravilhoso o que está acontecendo aqui. Pois é, você percebeu o contar da história? Perfeitamente. Muito, muito legal, muito rico. o conteúdo, como eles expressam a cultura dessa região. Inclusive, eu fiquei muito feliz em saber que essa região está muito ligada a Carlos Drummond de Atrade, que é um grande poeta. Sálvio, primeira vez aqui? Primeira vez, estou adorando. Sair de Baladares de 40 graus pra vir e aguentar esse friozinho aqui é maravilhoso. A Dilsa e o José são de Belo Horizonte. Primeira vez de vocês aqui no Distrito de Poema? Primeira vez. Eu era louca pra vir aqui. Eu via nos jornais de vez em quando. Quando saía alguma reportagem, eu fui guardando tudo. Porque eu queria vir, era um sonho. e realizei. Estou adorando. Você realizou aí o desejo da Dilsa, José? Estamos realizando o nosso desejo. Meu e da Dilsa. Pois é, e agora nós estamos com a Dilsa e o Valdir, que são de Belo Horizonte. É a primeira vez de vocês aqui? A primeira vez. Qual a impressão? Estou entusiasmada. Muito lindo. Tudo maravilhoso. Estou encantada. Encantada mesmo. Pois é, vocês foram dançar, né, Valdir? Bom, eu estou até um pouco ofegante, né? Já não estou aguentando mais, mas ele foi lá e fez uma fordida. E o rastapé é bom? Muito bom, excelente, ótimo. Uma ótima noite pra você. Ok, muito obrigado. Pra você também. Trabalhar o turismo através da importância da história local é fato. Conversamos com a turismóloga e diretora de fomento e turismo da Prefeitura, Elaine Linhares, que falou como é feito todo o preparo da festa. Todas as rodas de viola são uma junção de esforços, né, do pessoal da administração distrital de poema, a equipe do Museu do Tropeiro, o gabinete do prefeito e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Inovação e Turismo. E a gente faz isso com muito carinho, a gente se esforça bastante pra ser uma festa bacana, ambiente familiar, as pessoas vêm com criança. Então aqui é o tipo de evento que quem vem, vem tranquilo, sabendo que não vai ter nenhum problema, sabendo que a música é boa, que a música é de qualidade. Temos o pessoal hoje da Orquestra de Violas do Vale do Aço, que é uma novidade pra gente, né, foi uma indicação de pessoas que vêm, de turistas que vêm, contam pra gente outros artistas que eles vêm. Então quer dizer que é uma troca, né? É uma troca, os turistas vêm, nos contam de alguma apresentação legal que eles vêm, a gente busca uma forma de trazê-los, verifica se tem a ver com o evento e a gente traz. Então não é só a gente que dá pro turista e pros moradores de poema, a gente também recebe, porque eles gostam tanto que eles sempre arranjam formas de abrilhantar ainda mais a nossa festa. Pois é, e hoje vocês estavam aí distribuindo algumas coisas, o que eram? Ah, pois é. O setor de turismo da Prefeitura Municipal montou um kitzinho pro turista, que é uma sacolinha, que de um lado dela tem a frase Itabira das Cachoeiras da Poesia, do Tropeirismo das Minas Gerais. Do outro lado, a gente tem o mapinha do município como um todo. A gente pega desde a Serra dos Doze, onde tem a rampa de voo livre, tem a sede do município, onde nós temos os Caminhos Drummondianos, e aqui nós temos o que a gente chama de região das cachoeiras, que pega aí Poema e Senhora do Carmo. É só uma ilustração do tamanho do nosso município e com a variedade de coisas que a gente tem. E dentro dessa colinha, a gente colocou informações para as pessoas. Nós temos um folder que de um lado fala um pouco da Cachoeira Alta, do outro lado fala um pouco da Casa de Drummond. E este folder, que é um pouco mais completo, desse lado aqui fala da zona rural, com as cachoeiras, com o Morredondo e tudo mais. E deste lado daqui fala da área dos Caminhos Drummondianos no centro da cidade, na região histórica da cidade. Então é uma maneira da gente estar informando aos turistas que além da roda de viola, Itabira tem muito mais para oferecer em outros finais de semana que não tenham eventos acontecendo nos distritos. Pois é, e nós estamos com Nelson Nunes Neto, que é de Patinga. Agora você veio acompanhando o pessoal a orquestra de viola? Nós viemos não só acompanhar, mas também dar apoio, porque a mulher que dá aula de canto para esse pessoal da viola aí é muito amiga da gente e de certa forma a gente influenciou para que esse evento acontecesse e ela viabilizasse a vinda deles aqui. E como primeira vez sua aqui no distrito de Poema? Qual a sua impressão? Ainda bem que você falou a primeira vez, não quer dizer que vai ter muitas outras. Ah, que bom! E gostou até agora do que viu? Maravilhoso! Fomos aí no Morro Redondo, né? Lindo, maravilhoso. À tarde nós fomos lá, vale a pena voltar de novo. A apresentação da noite ficou a cargo do Edson, integrante da orquestra de viola e comunicador. E é por isso que eu convido a vocês, neste momento, vamos convidar o nosso papai do céu a fazer parte desse show conosco para que ele fique melhor ainda, porque só através dele nós estamos aqui. É a luz de Deus. 35 integrantes da orquestra de viola se posicionaram. E para iniciar... Oh, Pai nosso, Tu que estás Nos teus de verdade Amém E o reino que vou te ceder De que reza os nossos corações E as apresentações seguiram. E olha ali A pequenina Yasmin E o momento da apresentação dela Yasmin Luna Causos, histórias, A tradição Distrito de Poema Se transforma Em noite de lua cheia E aconteceu hoje a apresentação da UBS Unidade Básica de Saúde do bairro Praia para a comunidade A matéria você acompanha amanhã no Jornal da Cultura Final do Jornal da TV Cultura de Itabira Entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade Nosso Jornal vai ao ar de segunda-feira sábado às 19h30 com reprise ao meio-dia Você acompanha também pelo Youtube ou fanpage do Facebook TV Cultura Itabira Obrigada pela companhia E aí framed